E aí galera, começando mais um vídeo aí, trazer pra vocês, é mostrar as coisinhas do Dragon Ball aí, né? Meu irmão que me deu, né? Tudo é meu irmão que me deu, né? Parece que eu sou uma sombra do meu irmão, sei lá. É porque ele era o irmão mais velho, né? E acabava... Opa, as coisinhas pagadas ao Joe, né? Então vamos lá, né? Um curirin. Curirinzinha aí. É tipo miniaturas, né? No caso, né? A tartaruga do mexicano. É o mexicano, bicho. O mexicano. Gogeta. Vou mostrar tudo, né? Até a traseira do Gogeta. O Vedito, né? Vedito, né? O batata, né? O Vedito. Bacana. Tem Shiham. Essas foram as coisinhas que sobraram, né? Como eu comentei lá no vídeo do Japão, tudo. As coisinhas que sobraram, que ficaram nas malas. O Napa. O Napa sem braço, que foi o primeiro que eu ganhei. E junto com o Vivi, lá no vídeo do Final Fantasy. Estará na descrição aí também, o vídeo do Final Fantasy. Eu me remexo o braço. Mexe o braço, mexe até a cabeça, ó. Eu me remexo muito, muito. O Napa. Bacana, Napa. E a pastinha que eu mostrei lá no outro vídeo, lá. Aqui está sem card do Dragon Balls. Está só a pastinha aqui. Acho que está Kingdome Hearts, alguma coisa assim aqui. O Budokai 1, né? Quem viu, conheceu o canal pelos vídeos do OPL, deve ter visto em algum vídeo. O Budokai 1. Está o manual bem estragadinho. Estava bom, né? Mas o tempo, né? O tempo e... A filé. Nem vou mostrar o manual aqui, porque está bem zoado assim. Está mais zoado aqui, na pontinha aqui, tá ligado? O Budokai 2. O Budokai 2. O Budokai 3. Bacana. Até. Nosso papel aqui de propaganda. Quando lançou, né? O One Piece aqui atrás. Tem até um papel japonês aqui, ó. E... Vamos lá. O CD está filé, né? Só os manuais aqui. Estão zoados. Que doideira. Será que o meu olho está doidão? Ah, não. Está batendo a luz ali. Vamos lá. Caramba, o olho alcançou algo supremo. Ah, não é? Cilada. Estou hoje te xaringando, hein? Ah. Estou esquecendo de colocar aqui. Eita. Está tremendo, está tremendo, bicho. Está tremendo. Eita, esse é o pedaço aqui. E o maior tesouro de todos, galera. É, está bom. Rapaz, isso aqui, isso aqui, da hora, né, bicho? Da hora, da hora. Muito da hora. Dá pra ver aí, né? Dá pra ver. Bacana, né, bicho? E essa aqui era tipo maquininha, está ligado? De fliperama. Aí tinha a maquininha 1 e a maquininha 2. E a maquininha 1 era feita em cima do Budokai 2. E a maquininha 2 feita em cima do Budokai 3. Aí, cada vez que você jogava era um haquininha. Haquininha é tipo uma moeda de um real lá, tá ligado? E cada vez que você jogava, caiu um card. Imagine quantas vezes o Jono jogou. Imagina. Fora os repetidos aí, que eu acho que não sei o que aconteceu. Esses aqui são sem nenhum repetido, né? Aí, bacana, né? Agora aqui, eu acho que tem algumas outras coisas aqui. Que não é de jogar na maquininha. É isso mesmo. E aqui, as esferas do dragão, né? E o legal, galera, é que... Um exemplo. Se você quer jogar com... Vou dar um exemplo mais fácil aqui, né? Tirar aqui. Conseguir tirar. Isso tá até no plástico e tudo, ó. Plastificado. Plastificado pra... Proteger, né? Pra proteger. O mundo da devastação. Pra unir as pessoas dessa nação. Pra proteger. E aqui, ó. Tem o código de barra. Então, se você quisesse jogar com o Goten, você colocava... Passava lá no código de barra da maquininha. E você jogava com o Goten. Entendeu? Então, o que legal que dava pra fazer. Se você quisesse jogar com o Goten, você passava lá... E jogava com o Goten, né? Então, isso era muito bacana, galera. Muito bacana mesmo. Tanto que eu acho que nem tem carta de Gotenks. Que você que tem que passar as cartas, né? Pra você jogar. Os cards, no caso, né? Então, era uma coisa bem bacana mesmo. Deixa eu colocar aqui. E na maquininha 1, que é efeito em cima do Budokai 2. Tem aquelas fusões de... Mr. Satan com Goku. Tenshihan com Yantia. Mas eu não consegui essas cartas. Por que eu não consegui essas cartas? Porque é da maquininha 1. Quando eu já estava lá, era maquininha 2. Tanto que... Tá aqui, ó. Nessa pastinha aqui. Data Cardass. Aqui, ó. Data Cardass, né? Beleza. E aqui, ó. Data Cardass 2, né? Então... Tem a pastinha ali do Data Cardass 1. E isso aqui do 2. Com certeza depois que eu... Né? Não sou mais... Mais coisas. E se naquela época já não estava conseguindo achar 1. Imagina hoje em dia, né? Deve ser raridade, né? Deve ser não. É, né? Que já não achava do 1. Quando estava tendo 2. Imagina depois que lançou, tem caixas. Para jogar... Não era igual o Fliquenama, assim. É tipo, já compou. Aí, tipo... Se você apertar um botão, escolher a pedra. E o outro escolher a tesoura, você já perdia a luta, tá ligado? Cada... Cada ficha, no caso, que você jogava... Você conseguia uma carta. Falei que eu estava até um dia lá sozinho. Meu irmão foi no banheiro, sei lá. Estava jogando lá. Veio um japonês assim. Pequeninho. Acho que me deu até uns 6 anos. Eu tinha 13 anos. Muito pequenininho. Aí eu olhei assim. Ele olhou para mim. Como eu falei? Não vou a cara mais. Aí. Olhou assim. Ele ficou pensando. O que você está fazendo aqui, se você não está falando japonês? Eu vi que meu irmão gastou aqui, hein, mano? Gastou, rapaz. Então, apesar de todas essas ladras lá, teve as coisas boas, né? Mas são bens e materiais que não acrescentam nada. O Simon vai falar em tua idade. Mas quem for colecionador de Lego Boss e essas coisas se interessar, estarei vendendo aí. Beleza. Eu acho que até vou anunciar. Vou ver se eu faço uma conta e anuncio a parada. Porque lembra essas boas e tal, né? Mas está, tipo, 12 anos parado, né? Legal, 12 anos. Guardando uma coisa que pode estragar, né? A pasta está inteira ainda. Bonita, tal, brilhante, ó. Tem um raio aqui, o Xenongo. Muito louco, né? Pra quem gosta de Dragon Ball, é demais. Mas hoje em dia, igual eu falei em outro vídeo, né? Prefiro pegar equipamento pra ajudar o canal. É... Ajudar cachorro lá. Vamos ver se parar de tesourar a gravação. Mas muito bacana. Então é isso aí, galera. Esse show vídeo de hoje. Moçando... O cachorro latino. E as coisas do Dragon Ball aí. Tem mais coisas, mas também acabou jogando fora. Ou vendendo. Sei lá o que aconteceu. Perdeu mesmo com o tempo. Estragou, molhou. Choveu lá na outra casa, né? Perdeu um monte de coisa, né? Tchau. 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 Tchau.